Muito bem, de volta com o TVC, agora vamos de informação, mas vamos dar um pulo em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Opa, hoje é ela, Karina no Seato. Quanta emoção podê-la receber aqui em nossa casa, abrindo as portas. Você já está na sala de milhares de três lagoens. Seja bem-vinda, minha amiga. E o que é destaque em Campo Grande? Que bom, viu? É muito bom chegar à sala aí das famílias de Três Lagoas. E vamos chegando com a informação. Uma pena, viu, Israel, que a notícia que me traz hoje aqui é uma notícia, no mínimo, chocante. Isso porque a Polícia Civil aqui de Campo Grande, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, convocou a imprensa para falar sobre um caso que, olha, tem realmente chocado a população de Campo Grande, e eu tenho certeza que de Três Lagoas também. Um homem religioso aqui em Campo Grande, ele está sendo, então, investigado pelo crime de violência contra menores. A história veio à tona na última segunda-feira, Israel, depois que dois adolescentes foram vítimas deste homem. Um deles conseguiu fugir, procurou a polícia, avisou sobre a situação e, quando a polícia chegou à residência deste líder religioso, onde ainda estava sendo praticado este crime, encontrou o outro jovem desacordado e muito machucado. O rapaz foi socorrido, a polícia, então, prendeu este homem em flagrante e, neste momento, o rapaz já passou por atendimento médico e, inclusive, já está em casa com a família. Mas a preocupação da polícia, Israel, ela é maior, porque, como se trata de uma pessoa que é referência na comunidade, um líder religioso, este homem pode ter sido ainda o agressor de mais pessoas. Então, a Polícia Civil trouxe hoje este caso a público para, exatamente, encorajar que outras vítimas possam também denunciar. Até o momento, 11 pessoas, 11 vítimas já foram identificadas, 5 já foram qualificadas, outras 6 ainda seguem em qualificação do crime, apurando aí todas as ações para que, de fato, siga nesta investigação. Mas, infelizmente, a Polícia Civil acredita que mais adolescentes, menores de idade, possam ter sido vítimas. Toda essa situação aconteceu aqui em Campo Grande, no bairro chamado Vila Jassi, na capital. E, infelizmente, Israel, uma situação que escancara a vulnerabilidade, porque esses jovens em comum, além da idade, de menores de idade, são todos adolescentes em situação de vulnerabilidade. São famílias aí humildes, que muitas vezes, inclusive, acreditam na boa fé, acreditando que realmente estão deixando seus adolescentes em algumas situações com este homem, acreditando que estão fazendo o melhor, e não sabem que os seus adolescentes estão sendo vítimas, sendo violentados por este líder religioso, Israel. Legenda por Sônia Ruberti